O que acontece com ela quando ela chega? Porque a gente vê esse traço absolutista dela, inclusive o Dom Pedro começa a se interessar por ideais mais da independência ou da liberdade, e ela ainda é muito absolutista. O que acontece com ela? Isso era enraizado nela. O Dom Pedro não teve uma educação tão formal. Ignorante ele não era, mas ele não teve a mesma educação e a mesma vivência de Europa que ela teve. Apesar de ser uma princesa, ela ia sozinha com algumas pessoas para assistir peças em teatro. Ela frequentava festas em Viena. Aqui não tinha muito disso. A tradição portuguesa, festa era igreja. Então, se passava horas em processões e festas mesmo eram mais difíceis. E a educação dela era superior à dele, só que ela teve uma educação totalmente absolutista. Então, aquela coisa de que Deus colocou o governante no poder e aí quem desrespeita o governante desrespeita a Deus e tal. Ele já teve várias influências nessa bagunça que foi a educação dele. Imagina, ele veio com sete, oito anos da Europa para o Brasil e teve uma ruptura entre a educação dele lá e a educação dele aqui. Aqui ele teve vários tutores. Muitos estavam mais interessados em fazer política do que realmente ajudar na educação dele. Então, foi bem dispersa a educação dele. Só que ele teve acesso a outras ideias, a outros ideais, inclusive os ideais da Revolução Francesa. Então, a questão dos direitos dos homens, dos cidadãos, leis básicas de que você só pode ser preso se tiver uma acusação formal, você não pode ser preso só porque alguém quer, algum poderoso quer que você seja preso, não tem mais que ficar com um grilhão dentro da prisão. Isso eu estou falando de brancos, tá? Eu estou falando dos negros. Os negros era outra questão. Então, esses direitos, assim que ele se vê como príncipe regente do Brasil, ele vai implementar. Então, ele já começa governando, isso depois que o Dom João volta, colocando essas leis para reger o Brasil. E ela tinha outras ideias, né? A ideia dela era que a gente tem que pensar também outra coisa. Ela teve todos esses traumas com esses ideais lá, com as invasões napoleônicas lá. E antes disso, ela teve uma tia-avó que morreu decapitada, que era Maria Antonieta. Quando? Quando teve essas primeiras ideias de liberdade na França, foi criada uma Assembleia Constituinte que acabou se desvirtuando e virando a Revolução Francesa. Então, essa ideia de constituinte liberdade dos povos acendia um alerta vermelho na cabeça dela. Então, ela tinha muito cuidado com essas questões. E ela vai ser contra muitas coisas que o marido pensa. Ela fala numa carta para a irmã que o marido dela era adepto a essas ideias novas, era adepto a todas as novidades que apareciam. Então, ela vê como um receio de tudo isso acontecendo. Mas e como que... Porque a gente percebe nela, aos poucos, que ela vai se interessando pelas questões brasileiras. E como que ela vai mudando? Porque a gente vê um feminino profundo nela. Porque ela era uma mulher muito feminina. Mas, ao mesmo tempo, esse feminino que transforma dentro da realidade, porque ela consegue se transformar e depois ser uma gente extremamente importante na independência do Brasil. São os traumas. A gente acaba crescendo com algumas coisas que acontecem na nossa vida e com ela não foi diferente. Em 1820, a gente tem no Porto, em Portugal, na cidade do Porto, uma revolta, chamada Revolta do Porto. Que querem o retorno... O que eles querem? O retorno do Dom João e da corte para lá. Porque agora é eles, os portugueses, que estão se sentindo colônia do Brasil, porque tudo tem que ser decidido aqui no Brasil. E eles estão passando muitas necessidades. Realmente, Portugal está praticamente falido. E ainda tem que mandar dinheiro para a corte aqui no Brasil. Então, era a volta do Dom João e começa o processo de uma constituinte. Então, acaba o absolutismo do Dom João. Ele, quando chegam as notícias aqui, ele vai enrolando. Porque ele enrolou Napoleão, enrolou todo mundo na Europa. Ele vai enrolando o pessoal aqui no Brasil. Só que esse pessoal no Brasil, começando pelo Grão-Pará, hoje Belém, né? Belém do Pará, para baixo vai chegando a notícia, porque chegava primeiro no norte e nordeste, depois vinha descendo. E aí vai enrompendo, então, esse movimento favorável a essa revolta do Porto. Vamos ter uma constituição, vai ser ótimo para o Brasil e tal. E aí ele é obrigado a ir para Portugal, porque também essa força aqui no Brasil obriga ele a seguir o que Portugal determinava. E você começa a ter as primeiras rixas aqui dentro entre portugueses e brasileiros. Porque os portugueses estavam querendo a liberdade para eles. Eles não estavam incluindo os brasileiros nesse processo de liberdade, de constituição. Tanto que o maior choque é quando essas cortes constitucionais portuguesas começam a determinar várias questões relativas ao Brasil, fechamento de tribunais, repartições públicas, acabar com o governo centralizado no Rio de Janeiro, antes dos deputados brasileiros chegarem. Então, aí tem um choque no Brasil. E aí isso vai levar a um processo que a gente chama do fico. O Dom Pedro ficou aqui no Brasil em 9 de janeiro. Ele falou que não ia cumprir as ordens de Lisboa, que determinava que ele voltasse para Portugal. Só que, antes disso, começa todo esse processo de ele ficar. E quem está por detrás é ela. Eu brinco que o fico dela é anterior ao fico dele. Porque ela, com muito mais experiência de vida de Europa, de política, ela viu acontecer a convenção, o Congresso de Viena, ela conheceu o imperador da Rússia, o czar da Rússia, o rei da Prússia, várias pessoas influentes. Então, ela viu a política acontecendo perante ela. E ela percebeu, com todo esse movimento de Portugal, que o Brasil ia acabar se libertando. Se continuassem essas normas, essas regras que estavam sendo imposto, o Brasil ia acabar se tornando em Portugal. E o Dom Pedro ainda estava, meu Deus, se não cumprir as ordens, os portugueses vão me tirar da sucessão ao trono portuguesa. Ela já estava vendo que esse barco já tinha partido fazia tempo. E ele ainda não tinha percebido. Então, ela começa a se organizar dentro do espaço que pertencia a ela, que era o espaço interno. Ela não podia ir para a pasta pública, panfletar, mas ela podia mandar, porque quem fosse panfletar, mandasse esse panfleto para ela ler. Ela tem as cartas que eu trago no livro, que é para o secretário dela. E aí você vê todo esse jogo de bastidor dela com essas pessoas que ela sabe que querem a autonomia do Brasil. Na época, em janeiro de 1922, não se falava totalmente de independência. Se falava de uma autonomia tipo o Canadá em relação à Inglaterra. A única coisa que une é a rainha. Além de língua e outras coisas. Mas, assim, não havia... A ideia era ter uma política separada da política portuguesa. Então, o Dom Pedro continuava aqui, eles continuavam respeitando o Dom João como rei, mas tudo separado, politicamente. Era essa a ideia e que ela vai começar a abraçar essa causa. E aí tem cartas, então, que ela dá dicas. Olha, o meu marido está mais propenso a isso do que eu imaginava, mas desde que deixem ele escolher os ministros. Então, assim, por detrás, você vê toda a manobra que ela faz entre a intimidade com o marido e passando as informações para outras pessoas que podem fazer com que efetivamente o marido fique no Brasil. Então, você vê uma articulação que é muito interessante. Não dá para falar que não é uma articulação política e é vinculada à questão dos brasileiros. E ela começa a diferenciar os brasileiros dos portugueses quando fala que aqui é um povo mais pacífico que os portugueses, que ela teme o exército português que está no Rio de Janeiro. E isso, inclusive, vai ter, logo após o fico do Dom Pedro, vai ter o levante da divisão auxiliadora portuguesa do general Avilés, que vai tentar... a ideia é levar eles à força para Portugal. E aí o Dom Pedro manda ela com as crianças para a fazenda de Santa Cruz, isso 11 de janeiro, 10, 11 de janeiro. O filho deles vai acabar morrendo nesse processo. E aí eles vão começar a culpar os portugueses da morte dessa criança, porque se não tivesse levantado o exército português no Rio de Janeiro, o menino não teria morrido e tal. Ele sofria de epilepsia e pegou muito sol. Foi bem traumática essa viagem. E aí ele acaba morrendo depois quando retorna. E ela não vai perdoar os portugueses por isso, o marido também não vai perdoar. E é engraçado que você vê que o Dom Pedro começa a se autodeclarar brasileiro a partir daquele momento, quando perde o filho por causa dos portugueses. Olha só. E ela também, dilacerada com a perda da criança, manda uma carta tristíssima para o pai. Mas aí o processo já está em curso, e ela está junto dele nessa questão toda. É interessante que a gente observa que ela tem uma forma muito feminina de descrever o querido papai. E também, eu achei tão genial quando José Bonifácio chega para conhecê-la. E ela apresenta os brasileirinhos. É, é muito fofo. Ali ela já passa uma mensagem, mas é tão sutil. Porque é justamente quando ela está na fazenda de Santa Cruz. Porque os paulistas estão levando para o Dom Pedro a adesão de São Paulo ao poder do príncipe. Afirmar que São Paulo vai respeitar as decisões do príncipe regente no Brasil, independente do que Portugal determine. E ela recebe o José Bonifácio na fazenda de Santa Cruz. e aí ela apresenta, ela está grávida e apresenta as crianças como os brasileirinhos e está esperando mais um e tal. E isso é um gesto, na verdade, que ela meio que espelha a Maria Tereza da Áustria, bisavó dela, que ela meio que se entrega como... Ela se entrega, e a família dela, a proteção dos húngaros na época da guerra da... Porque tem uma guerra lá, há muitos anos atrás, na Áustria e na Hungria e outros estados do Sacro Império Romano Germânico, porque não querem aceitar o poder dessa imperatriz, porque ela é mulher. E aí ela joga com isso, ela vai pedir proteção a ela e as crianças que ela tem, que ela está esperando, aos húngaros. E aí ela reproduz isso com o José Bonifácio, que vai ser o primeiro-ministro brasileiro aqui que a gente vai ter. E ela, assim, todo o gesto dela... Isso que é interessante. Nada, por mais especial que seja, é sempre pensado. Ela age sempre politicamente. Tudo que ela faz, ela sabe que tem um simbolismo. Então, por exemplo, isso muito depois, em 1926, quando eles retornam da Bahia, está um calor infernal. Dom Pedro está farto da viagem, ele passa pelas ruas do Rio de Janeiro sem dar atenção para a população, com calor infernal, vai logo para a igreja, onde vai ter uma missa de celebração, que eles chegaram bem. Ela não, ela vai devagar, dando a mão. Ela tem essa questão de como tratar o povo, coisa que ele não tinha. Por que ela ficou tão escondida de nós? Porque esse nós, eles estão preocupados com... Até então, pelo menos, até um século atrás, estava preocupado em colocar a mulher no lugar que ele achava que era da mulher. que é o papel de mãe e de esposa. Então, é aquilo que eu comentei. Ela era esposa, até um pouco tempo atrás, ela era esposa do Dom Pedro I e mãe do Dom Pedro II. Só isso bastava. E era isso que era passado. Se a gente for no Museu do Ipiranga, você vai ver que um homem pintou em 1922, como comissão, ele foi comissionado para pintar um quadro, o Failute, o italiano, ele pinta ela com as crianças. Ela sentada, com o Dom Pedro no colo e um monte de criança em volta, que são os filhos dela. Na mesma época, em 1922, quem pinta ela com o Conselho de Estado? Ela é a única mulher sentada e todos os homens em volta dela, José Bonifácio, Clemente Pereira, todo mundo em volta dela esperando a decisão dela. É uma mulher. É a Georgina Albuquerque. Olha só. Que é o primeiro quadro, inclusive, de gênero histórico pintado por uma mulher. Porque até então a mulher também não podia pintar nada histórico, principalmente envolvendo o homem. Porque aí subentendia-se que a mulher sabia como era o corpo do homem. Isso era uma coisa que não podia, sabe? Tanto que as mulheres que estudavam arte aqui no Brasil tinham que estudar na França, porque lá elas podiam ter aula de modelo vivo. E aqui não. Então a Georgina rompe com isso quando ela pinta um quadro de cena histórica e aí coloca a mulher como centro dessa cena. Tchau. 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 Tchau.